Hoje eu vou tá te ensinando aí a como pegar o cubo mágico que tá saindo aí, a galera tá falando de um código também do cubo mágico, vamos falar sobre isso também, tem muitas coisas aqui rolando e também temos mais algumas paradas aí sobre a Flora League que tá dando recompensa pra gente né galera, então é o seguinte, deixa já o like no vídeo, se inscreve aqui no canal e não se esquece, WeGamers, link na descrição aí, você baixando a WeGamers, você tá me dando uma força aqui e mano, tô fazendo live na StreamCraft, o link tá na descrição aí, o segundo link e lá na StreamCraft também a gente faz, né, todos os dias às 18h30. Aliás, menos domingo, menos hoje, mas amanhã segunda-feira 18h30 já tamo ao vivo lá, beleza? Eu mando presente lá, vocês acompanham, a gente se diverte e tudo mais, é legal pra caramba, mas não se esqueçam de baixar o WeGamers, link na descrição, tá bom? Baixa aí, porque vocês me ajudam pra caramba mesmo, sério, vai lá baixar, ok? E já estamos aqui no Free Fire galera, muito importante, uma coisa que vocês já deixam o like no vídeo aí, que eu conto com a sua força e galera, pra quem não sabe, o pessoal andou muito falando, mas muito falando sobre uma coisa chamada, um código de diamante, diamante não, de, do cubo mágico galera E hoje eu vou tá mostrando pra vocês o único e funcional método de como tá pegando o cubo galera, que é o seguinte, só tá dando ultimamente aqui ó galera, no nosso, eita caramba, não quebra aqui No nosso queridão aqui ó pessoal, no sorte royale, no diamante royale, é o único jeito que tá dando, é aqui, e tanto que eu vou fazer o seguinte, eu mesmo vou usar aqui meus tickets que eu tenho, e vou tentar pegar o cubo aqui pra vocês, beleza? Então não se esqueçam de deixar o like já no vídeo, por favor, conto com vocês aí pra esse, pra esse feito, e galera, não se esqueçam mano, não tem, a galera falou muito que tá tendo um código pro cubo, mas não tá tendo cara, não, realmente não tá tendo O único método que tem, é com os tickets aqui agora, ou com o diamante no caso, se você tiver aí, pra pegar o cubo, então infelizmente não tá tendo, se tiver coisa assim, realmente eu vou tá trazendo pra vocês Então não se esqueçam aí, até já se inscrevam no canal, e ativem o sininho aí, todo dia 10h da manhã, 10h da manhã tá, 10h não, 10h da manhã tá tendo vídeo, ok? O que é muito importante mesmo, ok? Mas galera, e outra coisa, pra quem não sabe, tá rolando a Pro League nesse exato momento que eu tô gravando, mas eu acho, peraí, acabou a Pro League agora? Eu esqueci mano, eu esqueci, é, acabou ontem a Pro League, e eu espero que você tenha, mano, tenha pego tudo galera, mas eu acho que se eu não me engano, ainda vai tá disponível pra você pegar algumas coisinhas aqui, ok? Então, pra quem não sabe, teve a troca, eu acho, a troca vai até o dia 22, tá, exatamente, eu acho não, tá, realmente aqui Porque o que que acontece? A gente, o pessoal aqui que aconteceu o desafio final, pra quem não sabe, a Garena propôs o seguinte Se batesse 500 mil pessoas assistindo as finais da Pro League, eles iam tá liberando algumas coisas, e realmente liberaram, o que é muito legal mesmo aí Olha só que bacana, pessoal, conseguimos fazer com que liberasse, e, mano, muito, mas muito bacana mesmo isso, eu curti demais, mesmo, tá? Então, fiquem todos aí ligados aí, caso vocês não tenham percebido galera, o que que acontece? Aí eu já tinha isso aqui, eu já tinha, eu já tinha, mas eu posso pegar mais um ticket, olha só Isso aqui vai até o dia 31 de julho, então pra quem não sabe, ó, é importante que você venha aqui e colete as coisas E agora, mano, é o seguinte, a galera andou falando, mas não tá, não tem como galera, ultimamente não tá tendo como Que é o seguinte, não, não é possível que a gente acabe conseguindo coletar essas coisas, né, é só pelo, pelo mesmo método mesmo Que é, pegando, usando seu ticket, a gente consegue arrumar uma coisa ou outra pra fazer com que dê certo, entendeu? Mas realmente não tá dando, não tem como galera, e eu vou tentar aqui ainda galera, jogar, jogar não, vou amanhã Eu acho que vai até amanhã, mas vamos ver se, como é que vai estar as atualizações Verifica aí hoje mesmo, se vocês puderem, é, pra poder ver como é que tá o seu negocinho aqui, beleza? Se você tá conseguindo coletar ou não, beleza? Então, eu acho que é isso, é, deixa eu ver se eu já recolhei, já não pode ser trocado, ok, ainda não dá Mas enfim, vamos lá então, aqui, vou mostrar pra vocês aqui, a gente tentando pegar o cu Vou usar primeiro aqui, ó, os meus tickets do Arma Royale, que eu ganhei Aliás, por causa da Pro League, que é muito bacana Vamos lá, o que mais? Token de vida, ok Eita caramba, quase que eu gastei diamante, hein? Quase que eu gastei diamante Quase, 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 mas vamos usar um ticket aqui Ok, beleza, vamos aqui agora então, usar o nosso Mega Lucky aqui, galera Vamos lá, vim aqui, ó, vamos usar mais um E galera, mano, antes de eu continuar aqui pra gente usar todos, é o seguinte Baixa o iGamers, mano, o link tá na descrição, mano, é o primeiro link, tá bom? O primeiro link é da iGamers, o segundo é da StreamCraft, tá bom? E não se esquece, tem o terceiro aí, que é o meu Instagram, que aliás é esse aqui, ó, mano Me segue lá no Instagram, que quando dá eu mando coisas, e tá vindo coisa grande pra vocês Eu vou mandar presente muito importante Vai lá na minha DM e pede lá, que eu vou mandar pra vocês, beleza? Então deixa eu vir aqui, ó, vamos usar o resto, mais o restinho aqui, ó Tá quase acabando, mano E olha só, galera, pra quem não sabe, o pessoal tá falando sobre um código Não tem código nenhum agora de Cubo Mágico Esses dias rolou o código dos tickets O dos tickets que foi muito legal, tava rolando lá na América Latina Não, na, na Garena Espanha, Garena, Garena Mexicana Qual que era aquele lá mesmo? Eu não lembro, galera Mas enfim, a gente conseguiu que ficasse por lá, né, galera E conseguiu, alguns conseguiram pegar, outros não conseguiram Enfim, o que é muito importante, você ficar sempre, mas sempre mesmo de olho, beleza, galera? Agora é o seguinte, o, tenho mais dois ainda, né, tenho mais dois Céu Limpo, eu vou ativar as coisas aqui, tudo que eu for pegando eu vou equipar já já Mas agora é o último, por favor, vem esse cubo maravilhoso Não, não veio Não tivemos chance Ok, né? Ok, mas enfim, galera Muito bacana, de qualquer forma Nossa, se eu tivesse pego ali, eu ia Se eu tivesse usado mais ou duas vezes, eu ia ter conseguido coisa Enfim, de boa, né, galera? Mas enfim, olha só, deixa eu ativar as coisas aqui Caixa de itens, eu tenho uma aqui Registro de não sei o que Temos coisas aqui que eu peguei Esse aqui que é o novo Da hora, mano, linha de frente, calça Eu tenho um casaco disso Linha de frente Nossa, que da hora Boa Peguei aqui tudo Deixa eu ver qual que é o linha de frente Donzela Guerreira Rainha Não, não tá aqui Ah, mas enfim, assim também fica legal pra caramba, não fica? Ficou legal pra caramba Eu acho que vou deixar com os sapatos assim mesmo Ou esse aqui, talvez Eu gostei de qualquer forma, né? Mas enfim, temos mais algumas coisinhas aqui Deixa eu ver isso aqui Não, vai ter que ser isso aqui Algum dedo Vai ser esse aí, ó Muito legal Muito legal mesmo, galera E olha só, pessoal Penso que vocês sempre deixem o seu like no vídeo aí Se inscrevam no canal e ativem o sininho Porque, mano, eu conto demais com essa sua ajuda, galera Beleza? E agora, mano, eu vou fazer o seguinte Vou botar aqui uma cena agora De quando eu dei presente aí Para um inscrito que tava jogando comigo, mano E olha só Eu tô fazendo muito disso em live, mano E na live eu não posso botar a cena da live Porque na live a gente escuta a música E o YouTube não me deixa colocar a música Então eu vou botar aqui agora a cena aí Quando a gente tava jogando Foi legal pra caramba, mano Foi legal pra caramba mesmo, tá? Realmente aí, ó Vou falar isso de vocês Eu curti pra caramba Então eu recomendo vocês irem lá na live Você que tá aqui Quer acompanhar a live? Vai lá, além de a gente jogar junto Eu mando o presente pra caramba E é isso aí, beleza? Então é nóis Tamo junto Fica aí com a cena da live Que tá muito divertido mesmo, galera Bora lá Você não tem skin da Moco, não? Não, cara É comprado com cash Eu não Vou te mandar então, hein Pode crer? Não aceito, cara Vou te dar uma skin Calma aí Calma aí Vou te mandar um presente da Moco aí, hein Aceita aí Mandei, hein Caramba Tá muito, mano Valeu Agora eu só tenho que colocar a roupa Pera aí Agora tá certo Demorou, mano Chama aí qualquer hora pra nós jogar E é isso aí, pessoal Muito bacana Muito bacana mesmo Eu espero que vocês tenham curtido Essa foi a cena da live, mano Muito da hora mesmo Muito da hora mesmo Eu espero que vocês realmente tenham curtido Fiquem agora de olho nas novidades aí Quando tiver saindo coisa nova Pode deixar aqui O tio AJ que vai mandar Tudo que tem de bom aí pra vocês Beleza? Lembrando que eu quero muito Que você deixe o seu like no vídeo aí É muito importante Se inscreva no canal A gente bateu 100 mil inscritos E eu agradeço demais todo mundo aí E agora partimos para a próxima Que é o seguinte A próxima Nossa, isso aqui eu peguei de graça Lá no servidor avançado, mano Só avisando, tá? Só avisando vocês aí Que foi eu Eu peguei de graça Ok? E provavelmente vai vir para o Brasil isso aí Mas enfim Além disso, mano Além disso O que mais eu quero falar para vocês, mano? Quando tiver novidades Eu vou trazer para vocês E vocês vão ser os primeiros A serem informados Sobre essas paradinhas, mano Porque eu quero muito mesmo Que vocês Consigam estar pegando O máximo de coisas possível, mano Sério E é nóis, galera É nóis Tamo junto Muito obrigado mesmo Até o próximo vídeo Amanhã às 10 horas aqui E lembrando Amanhã também Às 18h30 A gente começa a live Lá na StreamCraft Tá bom? Então é nóis Um grande abraço Para todo mundo Valeu Falou E eu fui E tchau, tchau